Você sabia que a Itália é um estado mais novo do que o estado brasileiro? Sabe como o estado italiano surgiu? Não? Que tal uma micro revisão sobre o tema? Para isso, vamos partir de uma pequena questão. Imagine que para passar em um concurso, você precisasse julgar a seguinte afirmativa, tendo em mente que caso erre, você perde a metade dos pontos de outra alternativa que tenha acertado. Vamos lá? Com relação ao século XIX e ao movimento liberal, julgue certo ou errado os itens que se seguem. A unificação italiana de pilar liberal, sob a liderança de Cavour, espraiou-se pela monarquia permontesa, não tendo essa orientação ideológica, contudo, predominada em toda a península itálica. E aí? O que você marcaria? A afirmativa está certa ou errada? Chegou a hora de decidir. Clique em uma das alternativas que você está vendo sobre o vídeo e confira se você acertou. Te vejo do outro lado.